Rio Grande, Rio Grande, é um gaúcho que te diz, me deixa eu ir no baile dos monarcas, porque assim eu vou feliz. Eu fico muito honrado com a presença de você, sou fã incondicional, se eu souber que tem um baile dos monarcas, eu ensino o cavalo e eu vou lá. Sei, ó. Rio Grande, Rio Grande, é um gaúcho que te diz, me deixa eu ir no cavalo, porque assim eu feliz. Eu vou lá.